Rondônia tem mais de 1 milhão e 700 mil habitantes. Não parece muito comparado aos grandes centros, mas quando se fala em lixo o cenário muda. Cada um de nós produz aproximadamente 800 gramas dele por dia. Ou seja, uma produção diária de pouco mais de 1 milhão e 300 mil toneladas de resíduos descartados e que quase sempre vão parar na natureza. Os lixões, que deveriam ter dado lugar aos aterros sanitários há pelo menos 5 anos, ainda são o destino final de basicamente tudo o que é jogado fora por aqui. Os lixões causam muito problema, muito impacto ambiental no setor. Desse total, apenas 10% são reciclados, seja por coleta seletiva, associações, grandes empresas ou indústrias. Uma colaboração que poderia ser bem maior. É o que garante o representante da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental, a Sedan. Melhorando a sua segregação, a sua separação em lixos que podem ser reciclados e os não reciclados. Indo só para os aterros sanitários, só os resíduos mesmo, aqueles que não são mais aproveitados para o setor. Uma das empresas que entenderam essa necessidade é o consórcio construtor da hidrelétrica de Santo Antônio em Porto Velho, a Santo Antônio Energia. Iniciada em 2008, o investimento geral da obra de mais de 20 bilhões teve uma parte destinada a ações de sustentabilidade. Uma delas é a central de reciclagem, que é o que vamos conhecer agora. Hoje a Santo Antônio Energia tem cerca de 450 funcionários diretos e mais de 800 indiretos, que geram aproximadamente 10 toneladas de lixo por mês. Daí surgiu a necessidade de dar uma destinação correta e sustentável para todos esses resíduos. Tudo começa no escritório, em cada baia, onde os colaboradores selecionam e descartam os resíduos na lixeira coletiva. Ele é de extrema importância porque a gente pode melhorar a preservação do meio ambiente, a gente está contribuindo com isso, fazendo a reciclagem, com a separação do material aqui e a gente leva essa prática para dentro de casa. Todo material descartado é coletado diariamente e colocado neste caminhão, que leva para a central de reciclagem. Ela entrou em funcionamento no final de maio deste ano. Ao todo, são 4.500 quilos de lixo reciclável e 6.500 quilos de material não reciclável trazidos para cá. Para este galpão que vocês estão vendo aqui, este galpão azul, é para onde são encaminhados os resíduos recicláveis. Aqui eles são separados, certinhos, prensados, enfardados, para a destinação, para a reciclagem. Toda a central está em uma área equivalente a 3 hectares. Um dos locais mais monitorados, tanto pela empresa quanto pelos órgãos de fiscalização, é o aterro sanitário. Cada célula, que é onde o lixo é armazenado, tem a validade de 3 anos. Depois de cheia, ela é coberta por uma camada de grama e devidamente isolada, dando abertura a uma nova. Mas quem merece todo o destaque é a central de valorização orgânica e biorremediação. Aqui, ao contrário do que vai para a célula, tudo é aproveitado. Neste outro galpão, é para onde são trazidos os restos de alimento. Aquilo que sobra nos restaurantes e na cozinha da nossa hidrelétrica. E todo esse processo é concluído aqui no Viveiro de Mudas, onde atualmente tem mais de 10 mil plantinhas que irão colaborar com o reflorestamento da própria usina. Um trabalho que deve durar mais de três décadas, mas que terá seus impactos sentidos também lá fora. Porque no início das obras, tinha muita pessoa, muitos operários, então gerava uma certa quantidade de lixo que tinha que ser depositado. Como o município não tem um ateu sanitário, então eles fizeram um ateu sanitário próprio para atender a demanda. A empresa ainda estuda a possibilidade de doar tudo que é reciclável recolhido na usina para uma associação ou cooperativa que atue no reaproveitamento desse material. Uma atitude que, caso se torne realidade, pode mudar a vida e o futuro de muitas famílias, como a de seu Geraldo, um paraibano que veio à Rondônia há mais de 30 anos em busca de um futuro melhor, dignamente trabalhando como catador. Atitudes que fazem a diferença na vida da atual geração e no presente daquelas que ainda estão por vir. Vai beneficiar porque vai ter condições de trabalharem aqui dentro, porque eles fazem o salário deles na rua, então eles vão poder vir trabalhar aqui e após vendido, tiram essa despesa e rateiam as partes iguais. E o meio ambiente agradece, bem feito. E todos nós temos que agir, entrar nessa luta, porque não é uma luta isolada, é uma luta de todos, é o futuro do planeta.